A CIDADE NO BRASIL O que houve aqui no vídeo antigo, que é a minha daily routine, eu vou fazer um episódio a cada 15 dias, caso atinja a meta de likes que eu peço no fim do vídeo. Estou bastante satisfeito com o resultado do último vídeo. É um tipo de vídeo mais descontraído, mais chill, ao ritmo de um som bastante calmo. É muito bom, é muito bom. Tem um conteúdo bastante diverso a nível de upamentos, também de acontecimentos não tão santos, mas que acabam por ter piada todos misturadas. É um misto do dia-a-dia, num dia, mas sim o dia-a-dia durante uma semana. Vai-se pôr uns clipes que eu acho interessantes para vocês visualizarem. E é simplesmente um obrigado, porque o vídeo bateu 80 likes em questão de 12 horas. E pronto, pessoal, seguimos juntos, estou mesmo muito agradecido. Vocês são grandes patrões, realmente. Opa, neste vídeo aqui quero vos dar uma novidade do caralho. Vamos por aqui, em português, nem sequer vou pôr do fórum do K, para que vocês vão estar aí meio à toa para perceber. Metade não percebem inglês, outros tantos percebem, mas pronto, assim é mais fácil para... Nova atualização, versão 16.3b, derruba a barreira dos idiomas. Ora bem, um por todos, todos por um. A partir 30 de agosto, ou seja, daqui a 7 dias, com o lançamento da versão nanã, poderão finalmente ser vocês a escolher o idioma do cliente do jogo. Além disso, temos uma nova interface de missões que irá trazer uma estrutura e uma vista geral melhorada às tuas aventuras. Zé, o que nós concluímos aqui vai ser uma coisa mesmo fixe, porquê? Primeiramente, tu queres ir para o servidor turco? Que vou fazer um vídeo sobre isto aqui, aquela merda, só mesmo pela curiosidade, para vos mostrar. Um servidor, atenção, um, existem 20 servidores na Turquia, o 21, um servidor tem mais gente que o PT, o espanhol e o francês inteiro. E estou a dizer isto aqui com a certeza, sem verificar porquê. As lojas iam do Sr. Sun, para o capitão, para o meio, para a geral, para o armazém, para a safe zone, de recomeçar a cidade. Meu, é na boa mil lojas, na boa. Portanto, foi a coisa mais incrível que vi. Realmente, os turcos têm uma comunidade extensa. Basicamente, cada servidor que tem, dos 20, não há nenhum morto, ou seja, completem só a soma de 21 servidores cheios. Se um dia ele mete em dois foros europeus, e tiver um único servidor, teremos que fazer 6 CHs, de 20 servidores turcos, 6 vezes 20, que dá 120 CHs, mais de todas as comunidades da Europa, Polónia, Roménia, França, Alemanha, Portugal, seriam pelo menos 200 CHs, na minha opinião, para ser um jogo saudável. Ia ser um bocado doentio, sim, senhor. Mas ia ser a única maneira. Mas isso aí fica para um vídeo, e vocês quiserem que eu fale sobre isto, fiquem atentos, porque é uma coisa por demais. Eu entrei lá, eu e um colega meu há dias, e fiquei isto, o facto de ir sentindo-me no CLN, no Portugal Server. Ia exatamente igual, e com o triplo das lojas. Agora, pensem só, se nessa altura havia lojas no PT, o quanto de lojas que o turco não tem. Mas adiante, como vocês estão aqui a ver, vai haver a cena de linguagens. Ou seja, se a gente quiser ir para o alemão, para o servidor turco, nós vamos ter a linguagem portuguesa no servidor. Isso é sensacional para quem quer jogar no servidor não PT. E o que é que eu quero chegar? Vocês já devem estar bem a desconfiar. Nós estamos no UKPA, que para quem não sabe é UKPA United Kingdom. Está aqui tudo o que engloba inglês, América e Inglaterra. Portanto, meu amigo, se tu tens dificuldade, ou percebes inglês mas não percebes tanto e percebes português, ir para o UKPA já não é uma não opção. Ou seja, já não é um terror para ti. Basicamente, tu vais para aqui. Vais ver isto aqui tudo, o MPT. É extras MPT. Vais ter que perceber um bocado de inglês. Pá, não te vou mentir. Vais ter que perceber um bocado de inglês, mas isso não é o importante. Porquê? Tu podes fazer lojas, vender as tuas cenas, podes comprar o que tu quiseres sem falar com ninguém. De resto, vais-te safar com o que sabes, vais ao tradutor e falas com alguém se quiseres negociar, pedes ajuda a Aguil, blá blá blá, não é por aí. Há sempre solução. Quem tem boca, já se diz no belo ditado. Portanto, meu amigo, se queres jogar aqui agora, não tens desculpa, vai haver dia 30 de agosto, na próxima atualização da versão 18.3.b, linguagem universal. Ou seja, podes pôr aqui português, podes pôr espanhol, isto aqui é bom o que eu estou a falar, eu sei, mas isto aqui já é o começo do que nós todos falamos, e do que toda a gente, pelo menos eu, que já o visto aqui, pretendo, que é um servidor europeu. Cada vez mais há indícios que isso é possível. Já houve um beta que foi possível transferir chars, e agora, finalmente, vai haver linguagem universal. Toda a gente pode escolher a sua linguagem no jogo, ou seja, pode haver um servidor europeu, pode haver um servidor, tipo, sei lá, não sei, mas pode haver qualquer coisa em grande. E isto é garantia que não tenham medo que o Metin morre. Ele não vai morrer com a quantidade de pessoas que iam jogar no turco, no polaco, no romeno e no alemão, em Portugal até, inclusive aqui no Kappa. Mesmo que isto morra, se eles juntarem tudo, o I vai ficar com 20 mil jogadores, na paz do senhor. Por isso é que eu vou dar aqui o meu litro, porque sei perfeitamente que é o global, é um dos que eles dão mais atenção. Também vão dar atenção ao PT. O PT, vocês estão lá, não se preocupem, que não vão perder nada nunca. Não é por aí. Isto é boa novidade. Eu tenho a cada vez mais certeza que o Metin é seguro jogar. Eu andava naquela, será, podem fechar de repente, mas não. Acho que não será sempre a solução deles. Isso é ver, ter noção da quantidade de pessoas que iam jogar isto. Dá-me aquela certeza que eu devo jogar. Mesmo que isto fique vazio, mesmo que tenha 10 lojas como o Hades, compensa na mesma, porque algum dia vão fazer alguma coisa e nunca, nunca vos garanto aqui que o Metin 2 morre. Servidor, seja, PT, blá, 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 não morre. Descansem. Continuando. Um clima para todos. Querem jogar um turco no servidor alemão? Ou inglês no servidor espanhol? Agora é fácil. Removemos todas as barreiras entre idiomas. Não interessa em que país estão a jogar ou em que servidor tem sessão iniciada. Podem agora correr o jogo no idioma que pretendem. Só têm a selecionar o vosso idioma preferindo a configuração antes de correrem o jogo ou clicarem na vossa opção de menu idioma a partir das opções do sistema do jogo. Ou seja, vai mudar aqui o sistema do jogo, opções novas, vai ser muito interessante. Outra coisa melhorzita para quem está a começar ou para quem quer começar e já joga há algum tempo é uma coisa que é apelativa que é esta porcaria destes scrolls aqui destes pregaminhos de missão que são chatos que foram. Maninho, tens aqui uma nova interface de missões com uma melhor vista geral. Ou seja, ela não vai ser tão incómoda e vai ter uma interface muito mais resumida, trabalhada e fácil. Ou seja, vamos ler aqui. Lê aqui. Estão cansados de ver uma crasso de pregaminhos de missão? Obviamente que sim. Toda a gente está, pelo amor de Deus. Desde 2010. Quem sabe? Quem joga Madden já passou pela frustração do que é ter aqui estes monglotes todos à tua frente à toa. Isto é tudo uma coisa do passado. Graças à nova interface de missões a nova janela pode ser aberta clicando no ícone de... A nova janela, antes de quê, pode ser aberta com um único ícone de pregaminho. Ou seja, vai haver um pregaminho único ou utilizando o atalho da letra N. O número indicado sobre o pregaminho mostra a quantidade de missões em aberto. Uma vez completas, as missões feitas, não é verdade? Elas aparecem na janela de missões. Ou seja, excelente. As missões em aberto encontrarão-se ordenadas nas seguintes categorias. Ou seja, além de não estar tão mal organizados, vamos ter categorias o que vai ser super mais simplificado. Missões principais. Todas as missões da história. Ou seja, principais são aquelas mais importantes. As secundárias de NPCs que não fazem parte da história mas são também importantes. Vocês podem dividir e ter uma missão muito mais fácil de todas as missões. As de caça. Ok. Mostra a missão de caça que já tive. Missão de evento muito importante para nós sabermos se há evento. É só ir à secção. Olha, tal, tal, tal. Será que há evento? Vamos lá ver então checar e sabemos logo. E ficamos logo a saber a informação se há evento ou não. Missões de jogo. Missões da Espanha. Ok. Isto é aquelas missões que vocês se calhar adquirem. Tipo... É das mesmorras. De alquimia. Blá, blá, blá. Missões de livro. São aquelas missões que vocês apanham do chão. Esperemos que se divirtam imenso com a nova realização. Ok. E é isto. Eu vou ver aqui o feedback e os comentários que têm havido. Eu vou pôr aqui um print se vocês quiserem ler. Ora, temos aqui o de original. Seria interessante lançarem o tópico de info da versão antes deste. Temos aqui um comentário do Oliver. Lembro-me deste rapaz há algum tempo do Elstail. Não sei. Mas era um ninja-arco. Quanto às línguas, acho bom se não perguntar o idioma sempre que abrimos o jogo. Exatamente. É bom que isto aqui apareça logo o nosso idioma. Sim, senhor. Estar que por sempre quando iniciamos o jogo torna-se chato. Até porque estar a abrir um buffer e pôr o idioma e blá, 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 blá... É. Torna-se repetitivo. É verdade. Se isso acontecer torna-se chato depois não pretendo mudar a língua todos os dias. Enquanto às missões eram algo necessário. Bem pensado. Era necessário há mais que 10 anos. Sim, senhor. É algo positivo em geral, claro. Mas para a nossa comunidade não terá qualquer impacto positivo ou negativo. Do original. Há muita boa gente brasileira e espanhola que gostava de jogar no PT por algum motivo. Acho que isso pode trazer alguém. Ainda assim a cena das missões é boa para toda a gente. mas isto aqui é bom para os alemães, turcos e neste caso para o global europeu. Sim. É melhor para nós do que para vocês. Ora, pois vem. Temos aqui um comentário do senhor Jigsaw. Boa tarde. Eu gosto desta atualização. Pode ser que venha pessoal de fora para cá ou não? Não. Para o PT não vai pessoas. Podem vir, mas acho que é mais ao contrário. Com todo o respeito o PT está um pouco morto e há muito servidor aí oficial com mais garantia de pica. Pica geral ligou o PVP em que podes mostrar o que tu sabes, o que tu és contra pessoas melhores ainda que no PT. Creio eu. Com as comunidades que há no Universal certamente encontrarás todo tipo pessoas com sabedorias diferentes e mensalidades monetárias diferentes se é que me entendes. Também poderá acontecer o contrário mas é sempre bastante agradável. Claro que sim, Gigsaw em si acho que vai melhorar. Já perguntaram mas faço 90 que estão. Quanto a transmissão acho excelente vai estar. Exatamente. Eu concordo plenamente contigo, patrão. Mas esta armadura... Pá, digam-nos comentários se gostam desta armadura. Eu pessoalmente adorei. Pronsura está muito bonita. Nunca vi guerreiro nem ninja acho que também fica bem mas em like fica horrível mesmo. Aí devo-me mostrar se puder. Acho que vou pô-la nesta armadura que está bastante boa está basicamente para a minha vida toda para met. Ela contém vida ABS que é o que uma pessoa precisa para met. Apesar de não ser muita vida mas tem 50 valores de ataque para dar-me o dano máximo e esse dano máximo não só serve para met. mas sim também para o arrasador e para o melee que é fogo resistência a fogo está aqui preciso pôr uma pedra da vida por isso eu acho que é produtivo pôrmos esta skin aqui yes vai ser isso que vou fazer vai mas já continuando aqui a ler está aqui um comentário bastante interessante que é do Odd que ele diz web será possível no futuro comprar bilhete para outro servidor europeu é isto aqui que eu acho que vai acontecer antes das fusões existirem na Europa que é tu podes ir para o servidor da Espanha da Turquia qualquer servidor europeu enfim eu gostaria de jogar no K já que estou vivendo em Inglaterra creio que isso vai ser uma coisa incrível poder ir pessoas do BTI para o K porque é pá não há servidor que eu não vá jogar a não ser o K por isso sim vai ser tudo uma coisa muito interessante meus caros era só para vos informar disto isto aqui é uma atualização não enorme sobre o jogo mas que vai trazer muita mudança acreditem em mim que isto é um dos começos de muita coisa a nível de virem para este servidor é um passo para quem não souber inglês ou para quem não gostar apesar de saber gostar mais de português é um passo talvez um dia para que haja uma mudança de tickets tipo tickets do BTI para o K e de servidores europeus e enfim queria mesmo trazer este conteúdo aqui ao canal para vocês saberem do que se passa se tinham dúvidas aí para o Universalis que é o K a dúvida pode estar acabada agora não se esqueçam que tem aqui a 2G Creu que neste caso este é Farmer não está aqui mas escrevem metendo-os do K no Google e vêm aqui ter comigo já agora isto aqui é o Kindre vou fazer um vídeo em breve sobre ele ele é o Farmer das Catacumbas comprei 30 dias de terceira mão 30 dias de Yang a dobrar não é este aqui 30 dias de Yang a dobrar a luva é pá pujo aqui das caixinhas também não importa muito e temos aqui Autohunt de 15 dias é o seguinte o Autohunt é quase 100 moedas é um voucher de 150k eu em 2 dias porque estive aqui com ausência fiz quase 100k o problema é que isto aqui está sempre a cair a conta abaixo ou seja ele não farma como deve ser já devia ter para ir uns 200k ele cai muitas vezes outra vez morre por algum motivo e aparece aqui depois tinha que esperar a meia hora para entrar não é por falta de equipes bons porque ele está com bons equipes é mesmo alguém a matar mas já isto aqui é uma farm das catacumbas vou-vos apresentar aqui depois mais tarde quem souber sobre isto como aconselho se vale a pena arranjar escudo com 20 Yang e colar com 20 Yang acho que é no colar escudo já cá tenho aqui nas botas e também vou ter aqui um macaco 81 vou comprar um macaco aliás já a nível de 81 vou-lhe dar os itabs para evoluir vou-lhe dar o pet do Yang o pet não o skillbook do Yang para ter mais 10% de Yang a dobrar com os bônus todos talvez seja rentável eu não sei para já com 20% aqui mais o IS está a fazer um 5k para capa diários diria eu e não fica assim 24 horas não é que não fica mesmo vai ficando 2 horas depois cai depois eu saio de casa e volto e já caiu e depois mais um bocado e mais outro bocado depois cai e está sempre assim a saudade quanto aqui deixe-me só vir aqui a Irina está aqui no Zuzia para ganhar carmazito já meti-me isto KG9 é verdade está com um capa de negativo não dá para ler não dá para ler nada não faz mal está tudo bem aqui era só para dizer isto aqui neste vídeo pessoal espero vocês tenham gostado se gostaram deixem um clique no gosto não vos custa nada eu sei que vocês são boas pessoas e vão fazer isso por mim espero que esteja tudo bem com vocês e que o vosso dia seja incrível ficamos já por aqui eu sou Tulumia fiquem bem grande abraço oi olha aqui a minha lojita se alguém quiser aqui algum item parem o vídeo e vasculhe os extras à vontade esta armadura infelizmente está a mais 4 mas mais 9 vale fios está a full mais 4 está a pvm geral também tem 10 espadas 10 flechas 5kbs 5kbsmn tenho aqui umas garras 37dm mais 9 full mais 4 por 600 faço a 550 a algum pessoal aqui do PT e estou aqui a ver destas tralhasitas que já me dá cerca de 40kb a minha lojinha de duas é verdade